As celebridades comerciais de 2015. Não é de hoje que as celebridades desfilam pela publicidade e alcançam bons resultados com isto. Confira agora o ranking realizado pelo controle da concorrência, que anualmente mapeia as personalidades nacionais mais queridas pelo mercado publicitário, analisando a exibição de comerciais nas redes de TV aberta. O quinto lugar do ranking é ocupado pelo personagem Verão. A modelo Aline Riscado apareceu em 4.335 inserções em comerciais da cervejaria Petrópolis. A jornalista e apresentadora Marília Gabriela figura na quarta posição, com 5.170 inserções em campanhas para Ultrafarma e Genoma Laboratórios. O terceiro lugar é ocupado por Luciano, que atingiu a marca de 7.091 inserções em comerciais do IBCC Câncer de Mama, Time for Fun, lojas Marabras e Grupo Embracom. Já o cantor Zezé de Camargo, que em 2014 estava na décima posição, este ano aparece em 2º lugar. O sertanejo apareceu em 7.292 inserções em campanhas para o Grupo Embracom, lojas Marabras, Time for Fun e Zaeli Alimentos. Pelo segundo ano consecutivo, a modelo mais famosa do mundo Gisele Bündchen foi a celebridade que mais apareceu em campanhas publicitárias em 2015. Com 7.935 inserções, a musa das passarelas apareceu em comerciais da P&G, Sky, Colt e Carolina Herrera. Com 8.935 inserções em campanhas publicitárias 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 em campan